namastê olá bom dia eu tava querendo gravar um vídeo porque eu sinto que tem tanta coisa para ser compartilhada mas ao mesmo tempo eu não sei exatamente sobre o que eu gostaria de falar então eu acredito que esse vídeo vai sair super espontâneo e o assunto vai caminhar na direção certa o fato é que eu tô me sentindo desde antes de ontem é hoje sexta-feira desde quarta-feira na verdade desde antes mas especificamente quarta-feira quando eu voltei é de minas gerais é a gente foi fazer o reconectar lá em sabará desde quarta-feira que eu tenho assim olhado a minha volta sentindo encantamento o enamoramento pela vida muito grande porque o reconectar foi uma delícia foi a minha primeira oportunidade de estar propriamente à frente né de um trabalho em grupo eu tenho bastante experiência com trabalho em grupo por conta de várias atividades diferentes nas quais eu me envolvi ao longo da minha vida e sem perceber eu estava sendo preparada para o reconectar e na verdade é o reconectar ele nasceu de uma intenção realmente muito pura assim de coração uma vontade muito genuína de levar um pouco né compartilhar um pouco com as pessoas de ferramentas que possibilitem a nós seres humanos independentemente do que tenhamos vivido na nossa vida independentemente das experiências com meditação com terapia ou com qualquer tipo de atividade de integração que a gente tem uma oportunidade de estarmos juntos de trocarmos experiência e de nos reconectar nos conosco mesmo com as outras pessoas com a natureza e foi lindo foi tão lindo que muito provavelmente a gente vai ter uma data em julho depois da copa porque eu me recuso a estar em aeroportos brasileiros durante a copa realmente não é uma ideia que me encanta e e foi assim realmente muito especial eu tô me sentindo muito abençoado eu me sentindo muito em paz por ter conseguido né e vocês sabem que é interessante porque eu tenho esse chamado de trabalhar com grupos já faz algum tempo e eu sempre tive muito medo de fazer isso eu sempre tive muito medo porque eu me senti insegura eu me senti insegura quanto à minha capacidade de estar à frente de um trabalho como esse eu me senti insegura de eventualmente deixar a desejar de eventualmente não saber lidar com as situações que aconteciam e de decepcionar as pessoas de um modo ou de outro e a experiência que a gente teve foi tão mágica e foi tão linda e foi tão especial de tantas formas diferentes e é tão interessante porque eu não me senti nervosa eu me senti completamente em paz eu me senti completamente entre semelhantes entre irmãos é cada pessoa que tava ali tinha que estar ali e essa coisa né a gente ficou brincando que a gente ganhou um mantra novo durante o reconectar que foi a expressão tá tudo certo porque tudo o que parecia que tava do errado de alguma forma fazia sentido e era incorporado na vivência e tava tudo certo né assim como tá tudo certo na nossa vida muitas vezes é só uma questão da gente conseguir dar um passo pro lado e conseguir desapegar de todos os vícios do ego de todas as expectativas que a gente constrói em relação às coisas a gente percebe que tudo acontece de uma forma muito natural e muito harmônica se a gente consegue dar esse passo pra trás e se relacionar com o observador e não se relacionar com o reagente né é diante das situações então antes de qualquer coisa eu quero expressar minha gratidão por todas as pessoas que estiveram comigo conosco no reconectar eu quero agradecer demais a confiança de todos vocês a auto permissão de todos vocês a generosidade de todos vocês e principalmente a oportunidade que cada um de vocês me deu de desempenhar aquilo que eu considero ser a minha missão nesse planeta que é ajudar no processo de despertar do maior número de pessoas possível né pra essa realidade da espiritualidade na vida cotidiana e principalmente né pra noção do que que é espiritualidade é que não tem nada a ver com religiosidade mas tem a ver com apropriar-se da própria vida e principalmente com permitir-se ser quem é independentemente da luz da sombra daquilo que seria bonito ou conveniente de sermos então foi uma experiência incrível e que só me deixou mais na pegada que eu não me aguento de estar com grupos de novo né eu acho que essa coisa da missão é muito louca porque primeiro que a coisa ela flui de uma forma muito natural e muito mágica e tudo acontece como consequência né então é simplesmente você estar presente fazendo aquilo que você sente empolgação de fazer e e e até a questão financeira né que num primeiro momento ai nós vamos ganhar dinheiro com isso é nunca foi na verdade o nosso foco e só mostra o quanto que quando a gente é abundante da gente mesmo a gente está plantando uma semente de abundância e o universo ele é um terreno fértil que só vai fazer germinar aquilo que você está plantando né então é só reafirma pra mim o quanto a gente tem que ser a gente mesmo e caminhar na direção que a gente quer caminhar e essa abundância financeira ela vem como uma consequência natural de sermos abundantes na verdade a gente segmenta nossa vida né então é abundância financeira abundância nos relacionamentos abundância de saúde abundância de 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 do que quer que seja e na verdade abundância abundância e a gente planta abundância e a gente colhe abundância então é realmente é isso só reafirma e confirma a minha intenção de começar a trabalhar com grupos cada vez mais e começar a atender individualmente cada vez menos para ter tempo para poder me dedicar a programação desses eventos a programação de muitas outras coisas que eu quero realizar para realmente alcançar um número maior de pessoas é com relação a isso é algumas pessoas me perguntam especificamente é pessoas que já me acompanham há mais tempo a questão do reconectar e do namastê né ai não mas então eu fui para o reconectar mas acha que o namastê vai me fazer bem o namastê é um treinamento do meu coração eu vou colocar aqui nas informações gerais desse vídeo um link para um para um vídeo que eu falo da minha experiência pessoal com o namastê então assim uma coisa é completamente diferente da outra caminhamos na mesma direção mas usando ferramentas diferentes então fica o convite também no meu site eu vou colocar aqui embaixo também nos links é eu tenho um calendário completo do namastê que acontece em algumas cidades do Brasil se você é do Rio de Janeiro ou está perto do Rio de Janeiro o namastê entre 22 e 24 de agosto acontece em Teresópolis eu não vejo a hora eu comprei ontem a minha passagem eu parecia uma criança para o Ricardo do meu lado ele ai eu comprei a passagem muito legal assim muito legal e fico convite para vocês aqui em São Paulo o próximo namastê é de 16 a 18 de maio eu não vou estar presente mas eu acho que independentemente da minha presença o namastê ele é algo um carinho assim sabe na alma um dos participantes do Reconectar ele Danilo o poeta do nosso coração Danilo recitou uma poesia em que em determinado momento ele expressava né ele disse tem gente que tem cheiro de colo de deus né e é isso pra mim o que o namastê é o namastê tem cheiro de colo de deus né é realmente uma oportunidade de expressão para a alma de qualquer forma é eu precisava vir aqui dividir com vocês esse amor que está transbordando de mim pelas pessoas pelas situações principalmente por esse alinhamento de você seguir aquilo que você tem como paixão é as pessoas elas criam uma carreira em função da necessidade financeira em função de ganhar dinheiro e eu acredito que seja o caminho oposto as nossas paixões podem virar uma carreira as nossas paixões podem virar dinheiro as nossas paixões podem virar a casa que você quer comprar ou a viagem que você quer fazer basta que você se permita ser quem você é e explorar as suas paixões ao máximo né todas essas coisas elas vem como consequência é vale também o convite para o meu site novo ele ficou pronto na semana passada então se você ainda não foi ver dá uma olhadinha algumas sessões têm atualizações semanais semanais outras atualizações quinzenais e outras mensais então lá tem uma opçãozinha para você se inscrever você vai receber todas as novidades do site lá tem um calendário fixo do namastê lá fala bastante sobre o reconectar e sobre a possibilidade de algum de vocês ser um parceiro reconectar levar o reconectar para o seu estado para sua cidade entre em contato com a gente e quando eu falo a gente eu falo a gente do plural porque hoje somos uma pequena mas especial equipe então eu tenho ricardo meu parceiro de vida junto comigo em todos esses projetos a minha melhor amiga assessora confidente sos da alma lully que também está me ajudando principalmente na parte de comunicação e eu te convido também para fazer parte do nosso time se você tiver o interesse de levar a gente para onde você está e compartilhar de tudo isso com as pessoas que você ama então entra lá no site flavia melissa.com.br lá tem as sessões tem sessão que você pode enviar sua pergunta eu respondo uma pergunta por semana vai ter um vídeo mensal sobre os temas mais pedidos tem também uma sessão que eu amo que é a afirmação positiva da semana que eu sugiro que você anote em algum lugar e todo dia de manhã ao acordar e todas as noites ao dormir você repita essa afirmação positiva em voz alta para que a gente cresça todo mundo junto com amor alegria e principalmente conexão uns com os outros é nisso que eu acredito no fundo do meu coração e é esse espaço dentro do seu que eu peço conexão somos todos um um beijo enorme até a próxima namastê e gratidão imensa pela confiança e pela oportunidade que cada um de vocês me dá de transformar os meus sonhos em realidade eu sinto um amor muito muito grande por todos vocês gratidão até a próxima tchau tchau